Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar aqui as minhas comprinhas, tá? Que eu comprei lá na região da 25 de Março. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, pam, 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 deixa o seu like, tá? Pra me ajudar. Então, vamos começar o vídeo, tá? Ah, gente, lembrando que todos os produtos que eu comprei, tá? Eu comprei, eu fui em três lojas. Eu fui na Mauro Bijuteria, na Fashion Makeup e na VIP. Então, inclusive, eu fiz um tour pela Mauro Bijuterias, tá? Que, na minha opinião, é a loja mais barata lá, 25 de Março. Mas só que as outras estavam com descontos e tal. Aí, as coisas lá estavam mais baratas ainda. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Da Mauro Bijuteria, que foi onde eu comprei. E o Instagram das outras lojas, porque eu acho que as outras lojas, elas não têm site. E eu vou começar mostrando os produtos. Olha só, gente, que cílios maravilhoso. Ai, perfeito. Eu amo esses cílios da mandala. É mesmo, é? Ó, eles vêm assim, numa caixinha, assim, desse jeito. Olha só, que maravilhoso. Eles são aqueles cílios, sabe? Pai de cabeça pra baixo. São cílios da mandala. Certamente que sim. E, deixa eu tirar. Eu já fui, já comprei lá alguma caixa. Essa caixa aqui, ela vem com seis cílios. E cada cílio desse custa dois e... Quanto? Dois e sessenta. Então, valeu super a pena. Eu comprei de vários modelinhos, ó. Tá vendo só? Perfeito pra fazer vídeo, pra usar no dia a dia, pra usar nas clientes, nas pessoas. E também comprei essa bruma aqui, Perfect Glow. Olha só. Que rica. É da Ruby Rose. Eu vou dizendo os preços dos produtos pra vocês, as que tiver na caixa. E essa daqui foi comprada na Fashion Makeup. E os cílios da mandala foram comprados na VIP, tá, gente? Porque esses cílios aqui, vocês só encontram lá na VIP. Porque, geralmente, eles são difíceis de encontrar nas outras lojas. Mas lá na VIP, eles... Vocês encontram lá. Então, aproveita, amiga. Porque tá muito bonito esses cílios. Muito lindo, lindo, lindo mesmo. Tem tempos que eu uso eles. Eu consigo usar esses cílios umas cinco, seis, até sete vezes eu consigo usar eles. Se você cuidar dele bem direitinho, você consegue usar ele muitas vezes. Vale a pena o investimento. E sem contar que é baratinho, né, amiga? E olha só. Também comprei iluminador da Forever U. Pense numa marca que eu estou apaixonada. Olha, não sei se é porque é essa embalagem. Eu não sei o que acontece. Mas os produtos são muito bons. Eu comprei a base dela. Pronto, virou minha queridinha. Comprei a base e não paro de usar mais. Olha só esse iluminador. Que perfeito. Então, a outra vez que eu fui, não tinha ele. Eu queria ele muito. Sabe? Ele tem uns brilhinhos assim, ó. Deixa eu passar aqui pra você. Olha. Olha só. Ele tem uns brilhinhos bem bonitos, sabe? Olha. Adorei. E sem contar, né? Lindo, 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 lindo de morei. E eu também comprei esponjinhas, ó. Deixa eu pegar aqui que tá tudo em cima da câmera. Socorro que caiu tudo. Umas eu comprei na Vip e outras eu comprei na Vip e outras eu comprei na Vip também. Acho que só foi duas da Sabrina Sato que eu comprei lá na Vip Makeup. Porque as outras eu não tinha achado e as outras eu não tinha achado e eu comprei na Feijo. Olha só. Comprei essas esponjinhas. Eu vou mostrar uma esponjinha aqui pra vocês diferente. Pera aí. O filho tá me atrapalhando. Pera aí. E ser blogueira não é fácil, viu, gente? Não é fácil ser blogueira. Blogueira pobre, no caso, né? E olha só. Essa esponjinha, sabe? Parece aquela esponjinha da Maria Maria, da Sabrina Sato. E olha, ela não é dura não, viu? Eu molhei ela ontem pra ver. Deixei aqui as duas suando. Por isso vocês viram que os dois potinhos ali tão vazios. Mas olha só. Perfeitos, né? Olha. Olha, 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 olha. Oh! Ah! Adoro a esponjinha. Eu tava sem. Também comprei. Olha só. Que eu tava querendo testar isso aqui, mano. Você não tem noção. O tal do Fora Luna, lógico que não é o original, né? Porque aonde que eu vou ter dinheiro pra comprar um negócio de 800 reais? Ah, não sei o que eu vou fazer vida ali na Augusta. Aí, quase contrário, né? Brincadeira, viu, gente? Olha só. Comprei ele. Foi 20 reais. Só encontrei lá na Fashion. E vem uma caixinha aqui dentro. Vem um carregadorzinho, um cabinho. Inclusive, galera, se vocês quiserem que eu faça uma resenha desse produto aqui, eu faço. Eu não. Já tô usando ele. Tem dois dias. Eu tô gostando do resultado que a minha pele tá ficando. Olha só. Sabe? Tô usando ele mesmo com o sabonete da Protex. O novo sabonete. E olha só como ele é. Ó. Vocês ligam aqui. Aqui tem um botão de menos e aqui tem um botão de mais. Olha só a vibração. Olha, ele não é duro não, viu, gente? Quem fala que isso aqui é duro tá mentindo. Ele não é duro não. Não é não? O lado mais duro é esse aqui, ó. Que eu acho que isso aqui é pra regiões mais ásperas, né? No caso. Olha só. Vi muitas resenhas das blogueiras falando mal desse produto aqui. No caso, o meu é da Forever. Tá aqui escrito Forever. Forever. Não sei como é que vai ficar aí, mas tá escrito Forever. E eu não achei ruim. Porque eu tô usando ele. Tô gostando bastante mesmo de usar esse produtinho aqui. Então, ele foi R$20,00. Também comprei delineador verde da Dapop. Eu já abri os produtos pra facilitar, sabe? Os produtos que não tiverem com preço. Eu não tô... Se eu não estiver falando preço. Eu vou colocar aqui nos cantinhos do vídeo. Pra vocês saberem tudo certinho, tá bom? Comprei esse delineador da Dapop. Pense no delineador verde. Você passa aqui. Um pouquinho que eu peguei. Ele já pigmentou. E ele foi apenas R$4,60. Pro preço tá aqui embaixo. E eu gostei muito. Outra coisa da Dapop que eu comprei. Foi a base pra gente fazer resenha dessa base aqui da Dapop. Porque ela foi muito baratinha, gente. Baratinha mesmo. Se eu não me engano, ela foi R$4,60, R$4,80, por aí. Sabe? Olha ela aqui, a embalagem. Eu vou fazer resenha dela no canal. Eu vou contar pra vocês. A Dapop que eu comprei foi essa caneta. Porque eu não tenho nenhuma caneta delineadora. Porque eu não sou acostumada a fazer delineado com caneta. Entendeu? Não! E aí, eu gostei dela porque ela é bem pretinha. E fala que ela é a prova d'água, sabe? Então, eu gostei dela por conta disso. E quando eu testei lá na loja, me surpreendeu. Porque eu passava a mão assim lá e não saía, tá bom? Eu vou deixar. Acho que foi R$5,00 ela. E eu vou deixar o preço todo pra vocês verem. E eu também comprei a base da Forever You. Que eu falei que eu sou viciada nessa base. Que eu tô viciadíssima. E ela me custou R$12,90, né? Eu não preciso nem falar que é maravilhosa. Porque eu já fiz um belo jabá pra esse aqui. E aí, eu também comprei. Olha só. Um blush da Mahave. Que eu tava doida atrás desses dois blushes da Mahave. Que eu acho eles lindos, tá? Já usei hoje na minha cliente. Que eu maquiei hoje. E ficou perfeito, sabe? Pense nos blanchinhos que pigmenta. Também comprei o Dermart. Não sei como é que fala esse nome. Dermart. Errou! Dermart Black. Que é o negócio da Miss Lari, né? É lançamento até. Da Miss Lari. E ele altera a cor. De acordo com o seu pH da sua pele. No caso, do seu lábio. Que você vai passar no lábio isso aqui. Certamente que sim. Então, não é na boca. Não, é na cabeça. Tô doida. Aí, comprei ele. Ele foi R$10,50, tá? Eu acho que eu comprei na VIP. Também comprei o novo corretivo da Max Love. Que eu já uso o dele. Inclusive, tá até aqui, ó. Eu já uso ele. Mas só que... É... Olha só o tamanho. Como que é grande. Esse. E ele tem esses detalhezinhos assim. Que eu gostei muito. E aí, eu peguei... Pra me testar. Esse corretivo aqui. Parece que ele... A cobertura dele é maior que esse daqui. Isso aqui é uma mão na roda. Pra você tirar pelo da sobrancelha. Amiga do céu. Você precisa comprar isso. Depois que eu comprei essa aqui. Essa navalinha aqui. Eu não parei mais de... Depilar a minha sobrancelha aqui em cima com ele. Essa história de que é em grosso pelo. É tudo mentira. Porque eu já uso, ó. Desde o começo do ano. Que eu me acostumei a usar isso aqui. E eu não quero parar mais. Eu prefiro passar isso aqui. Porque eu senti a bendita dor. De ser puxada pela pinça. Porque eu odeio sentir dor. Inclusive, eu morro do medo de injeção. Porque eu não gosto. Eu senti dor. Também comprei o delineador fosco. Da Miss Lari. É fosco? É fosco. Longa duração. E um delineador em gel. O pessoal disse que é maravilhoso. Se vocês quiserem, gente. E eu faço pra vocês um vídeo falando dele também, tá? Você vai deixar muito like. E sem se esquecer de inscrever no canal, tá? Pelo amor de Deus. Se inscreve. Me ajuda aí, amiga. Também comprei esse pincel aqui. Tem até um cabelo aqui. Licença, cabelo. Comprei esse pincel aqui. E ele me custou, acho que foi uns três e pouco. Vou deixar na tela. E eu comprei ele pra me aplicar produtos que sejam cremosos. Pra mim parar de aplicar produtos na mão, sabe? Tipo prime. E eu aplico com a mão. Aí eu queria um dual fiber, assim. Esse aqui é da Belly Angel. É o F005. E ele parece ser bem legal. E ele tem outra sinalidade também. Disse que serve pra pó, pra blanche. Pra tudo que você quiser passar na cara, né? E eu também comprei esse hologlose da Miss Lari. E foi R$2. Porque sabe aquelas bandejinhas que ficam assim falando na promoção? E eu vi esse gloss e eu comprei. Eu falei, não, vou comprar. Porque o meu da Ruby Rose... Já tá acabando, sabe? E ele... E ele só dá um brilhinho mesmo. E eu amei. Que se bom, querida. E também comprei a base da Ludurama. Se eu não me engano, eu acho que eu inverti o preço. Eu não sei se essa base é R$7,80. E eu não sei se a outra é R$4 e pouco. Mas uma dessas duas bases é muito baratinha. Então, eu vou fazer resenha das duas. Eu não sei quanto foi, mas eu vou deixar na tela aqui o preço pra vocês. Então, acabou. Foi isso que eu comprei lá na 25 de março. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Que agora eu vou lá pro Instagram, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui, ó. Meu Instagram. Você já sabe qual é, né, amiga? Meu Instagram é... E eu esqueci meu Instagram. Aquelas que esquecem tudo. Pera aí. É Make Mara Deli Barbosa. Eu coloquei o mesmo canal. O mesmo nome do canal, no caso. Que é Make Mara Make Up Deli Barbosa. Então, amiga. Vai lá se inscrever lá no meu Instagram. Que eu sou meio dordinha lá. Sabe? Lá eu sou... Quanto mais é minha rodadinha, minha loucura. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa muito, 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 muito gostei, tá? Assim, o YouTube entende que você gostou dos meus vídeos. Pra poder o YouTube lhe entregar os vídeos, tá bom? E outra. Se inscreve no canal pra você saber de tudo em primeira mão. E pro vídeo chegar bem bonitinho pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!